E eu amo essa cultura demais, por isso que eu faço a minha rima sempre se perfeitua Porque gosto da cultura do hip hop, ficho, malabares, cabuloso, sou da cultura de rua Não sei se a vida tá rimando demais, eu faço essas paradas, nunca pago de cabaço, mano Porque cê tá ligado, é tipo b-boy, que tá de cabeça pra baixa vida, sempre tá improvisando Cê mexe com o corpo, cê mexe com a mente, mexe com a língua pra deixar sua vida mais consciente Cê pega umas paradas pra poder crescer, ler o livro, abstrair, bater a mente mais potente Desengatilhar na voz, na improvisação, palavra sai da mente, da mente pro coração Se fazer é um canal de um espiritual, que passa na sua vida pelo ser ancestral A mente passa pelo sangue, o sangue passa sempre pela veia Só que a mostra que tava passando aqui na minha frente, pegou seu aranhão e gela se engancha na teia Roda o beat aí, vem der volta E aí E aí E aí Tudo isso na verdade Que que eu falo é por energia Vem da lua Nossamos feito de água Talvez seja a gravidade Conhecimento Astrologia da antilidade Era tudo junto Com astronomia Tanto faz Se eu vou falar Qual é o espírito do dia Podem ser são papel na língua Podem ser a forma que mexe a língua Pra que as rimas tenham vindo pra de outro caminho E elas sejam talvez bem-vindas Mas realmente a rima era ela é minha Talvez com os elementos Que fossem parte de todo o planeta Sem nenhuma rainha Ou fosse a mãe terra Se fosse quem me erra Mas sim, tá olhando de olho torto Não me espera nada de mim Eu não espero nada Também não é pra se esperar Quem espera nunca vem Não alcança, só fica parado Não anda nada O mundo é de mudança à medida que você viva Barulho aí, rapaziada! Round bem intelectual mesmo Altas ideias boas passadas dos dois lados Quem acha que o Bender à direita foi melhor Barulho, mão pra cima Que acha que o Denaro foi melhor Só pra confirmar, Denaro Bender 1-0 Denaro, certo? Bender volta, solta o beat Pode? Aí, rapaziada, geral com a mão pra cima Quando eu falar quem quer batalha, boa Grito o quê? Cês gritam o quê? Quando eu falar sangue, grita sangue Demorou Batalha boa, grito o quê? O quê? Quem quer batalha boa, grito o quê? O quê? Quem quer batalha boa, grito o quê? O quê? Sangue 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 Pergunta o quê? Pergunta o quê? Realmente melhor que ele tem uma pergunta Se ela é de onde viriam os frutos Se ela é de onde viriam os lucros Com coisas novas Realmente é assim que se geram novos produtos Falando sobre o todo Realmente é uma universidade Realmente cê precisa de grana no assunto Mesmo não sendo grana Se cê não planta uma semente Cê não colhe Se você não caça uma pessoa Você não morre Você não morre Tendo o sentido de ser canibal de uma tribo Em outro local Com pouco animal E assim que eles se mantêm vivos É só o sentido todo Seres humanos E de que adianta? Se são poucos os conhecimentos Que se expõem da minha garganta É tentando falar do resto Puro artifício Representando o louco Os lírico O puro espírito Quem sabe seja isso Quem sabe seja só algo lírico Você sabe que seja só uma mentalidade Que eu tenho pensado no empírico Lenário volta Só soltar Tipo assim Então virei MC O que será do caçador Se as ovelhas se unir Nós faz essas para dar demais Pra sobreviver Não vou matar meus irmãos Para eu poder viver É tipo assim Vamos pensar diferente Numa roda Onde nós vai pra se salvar Não por moda Porque a moda passa E que é eterno vai ficar Minha palavra pros irmãos Pra eles se espelhar Tipo assim Falando papel Nós tá aqui na roda Os cara dobram papel Pra o irmão falar A língua das cobras Não sei Tenagem na mente Que tá falando O que que tá acontecendo Tô até assimilando O produto Tá palindo Não sei Tenho resistência Vou vender O meu produto Mas o rap É minha essência E aí vocês decidem Que acha que a minha esquerda O Denaro Foi melhor Barulho e mão pra cima Que acha que foi o Bender 2x0 o Denaro Valeu Bender De 1x0 o Denaro